Então hoje é o dia, meu Deus, eu não quero nem seguir o caminho, mas como ninja da folha eu tenho que seguir, pois essa é a vontade do fogo. Hoje é o dia do velório da Vovó Tsunade, uma grande guerreira ninja, uma ninja que honrou a Vila da Folha desde seu nascimento até o seu último segundo de vida. E com muita tristeza e dor no meu coração, estou vindo para o velório da Vovó Tsunade, uma das maiores Hokages que toda Vila da Folha chegou a ver. Bom, hoje perdemos uma grande Hokage, ela deu a vida por Konoha e morreu por ela, e que isso se torne exemplo para cada um aqui, pois a partir de hoje a gente vai ter que se juntar nossas forças e exterminar o sujeito que fez isso com ela, e que ela se torne inspiração para cada um de nós. Bem, ninjas e moradores de Konoha, pode ficar tranquilo, pois a vila irá continuar segura e logo anunciaremos o mais novo Hokage da Vila da Folha. Bom, todo mundo venha e taque flores aqui, por favor, respeito a Tsunade. E para melhor Hokage, que eu já vi em toda a Aldeia da Folha, sua morte não foi em vão. Bom, muito obrigado a todos que compareceram. Drank, eu sei que você pode estar batido, mas caso precise conversar, eu estarei aqui, e é isso. Bom, podem voltar a sua vida normal, rapaziada. Tenho certeza que Konoha voltará mais forte. Ai, ai, mas agora eu acho que chegou a hora de ir para minha casa e descansar. Até porque tudo isso daqui foi um baque pra mim. Mas beleza, acho que chegou a hora de pisar em casa antes. Oxe, deixaram alguma coisa aqui pra mim? Um livro, cara? Logo no dia de hoje? Quem será que fez isso? Tá, vamos ler esse livro aqui então. Talvez possa ser alguma mensagem importante referente a Hokage, alguma pista, ou não sei. Vamos ler. Após o acontecimento com a Hokage, eu, Roninara, o braço direito da Hokage Tsunade, preciso organizar uma reunião para decidirmos em uma votação quem vai ser o próximo Hokage da Vila da Folha. Todos vamos nos encontrar em cima do salão do Hokage em três dias às uma e meia. Se você recebeu essa carta, é porque tem capacidade de se tornar o próximo Hokage. Então você tem três dias para aprender habilidades novas, para conseguir se destacar na votação e ter uma chance maior de se tornar o Hokage. Assinado, Roninara. Ah, então quer dizer que vai ter uma votação para Hokage, cara? Eu acho que eu fui chamado porque eu sou um Jinchurik, né? E o meu mestre é um dos senens lendários, que provavelmente ele vai ser o próximo Hokage. Tô certo. Bom, eu acho que eu vou comparecer a essa reunião. Mas antes de tudo, eu acho que eu vou dormir. E esqueci o dia de hoje. Finalmente tudo acabou. Agora a vovó Tsunade finalmente vai conseguir descansar em paz. Ela teve uma vida muito digna e foi uma das maiores, se não a maior Hokage que eu já vi em toda a minha vida. Bom, mas devemos seguir em frente. A gente não pode desistir. Pois essa é a vontade do fogo. Sempre pensar no futuro e nas crianças. Então acho que já chegou a hora de eu seguir em frente. E também já passou do tempo de eu ir falar com o meu mestre. Vamos lá então, que ele já tá marcado. Opa! E aí, meu mestre? Como você tá? Meu Deus do céu, Crazy. Que susto, cara. Você perdeu o juízo? E desde quando você me marcou? Ah, cara, para de reclamar. Estamos em um novo dia e um novo tempo que já passou. Mas... E aí, sábio? O que a gente vai fazer a partir de agora? O que a gente vai fazer? Nada! É o que você vai fazer, pirralho. Logo, logo o próximo Hokage vai ser escolhido. E eu ser uma pessoa que se encaixa perfeitamente com esse cargo. E é por isso que eu vou te levar para um treinamento. Um treinamento longo e doloroso. Você vai aprender um jutsu tão poderoso que irá superar todos os Hokages da Vila da Folha. É sério? De verdade mesmo, sábio tarado? Quer dizer que você vai me ensinar um jutsu que deixe eu forte o suficiente para superar qualquer Hokage? Exato, garoto. Agora vai arrumar suas coisas. Ai, cara. Não vejo a hora disso acontecer. Tá bom. Muito obrigado. Ô, sábio tarado. Para onde é que você está me levando, cara? Eu nunca vim para cá na minha vida. Eu não sei nem onde eu estou. Calma. Calma que logo, logo você vai entender. Ah, beleza. Então, cara. Você é sempre desse jeito. Meu Deus do céu. Sábio tarado, o que é isso daqui? Seja bem-vindo ao mundo dos sapos. Só quem tem um contrato com os sapos pode entrar nessa dimensão. Você já conhece o sapo-chefe. Então fale com ele, que ele irá passar o seu treinamento. Oxi, ele sumiu? Ah, ele não me deixou aqui no mundo dos sapos e sumiu, cara. E esse daqui é realmente o mundo dos sapos. Eu nunca vi nada igual a isso. Meu Deus do céu, cara. Aonde eu fui me meter? Ô, sapo-chefe. Ô, sapo-chefe. Dessa vez eu não invoquei você, mas estou aqui contigo mais uma vez. Ai, 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 ai. O mestre Jiraiya falou pra eu vir treinar contigo, cara. Bom, garoto. Vejo que finalmente chegou a sua hora. Se o Jiraiya me trouxe até aqui, é porque chegou a hora de aprender o modo sunning. O modo mais forte do mundo dos sapos. Nesse jeito, você vai ter a energia natural. Vai conseguir sentir o chakra de todas as pessoas do mundo. Apenas basta você se concentrar. Além da força e quantidade absurda de chakra que você receberá. Arrisco a dizer que você se tornará o ninja mais forte de todo mundo se dominar essa técnica. Pois nem o Jiraiya foi capaz de nominá-lo. A única pessoa que conseguiu dominar perfeitamente foi o Minato Namikaze. O quarto Hokage. Mas, vejo que chegou a sua hora. É, quer saber que o Jiraiya não consegue usar esse poder completo. Porém, o quarto Hokage consegue? Tá, tá bom. Eu acho que esse daqui vai ser o poder que vai fazer eu ficar tão forte quanto o Hokage. Ou o poder que vai me tornar Hokage. Tô certo. Mas, ô sapo chefe, o que eu tenho que fazer? Suba em uma dessas pilastras. Concentre seu chakra e sincronize comigo. E desse jeito, eu vou estar liberando o poder do mundo dos sapos batidos. Tá, se é só isso, vamos lá então. Então é só eu ficar aqui e concentrar o meu chakra com o sapo chefe. Eu acho que isso daqui vai ser uma tarefa até que fácil. Beleza. Por algum motivo não tá indo. Oxi, eu fui jogado pra trás? O que que é isso? Confiança toda. Você realmente acha que eu, Kyuubi, a raposa de nove caudas, iria deixar você utilizar o poder de outra entidade? Com certeza não. Se você quer mais poder, você terá que usar o poder das nove caudas. Pois sou eu que eu dentro de ti. É, garoto. Eu esqueci que você tinha Kyuubi dentro de você. Talvez não seja possível eu lhe ensinar o modo Sanin. A não ser que você encontre uma forma de pular o sistema da Kyuubi. conseguir entrar no modo sábio. Ai, cara. Tinha que ser essa raposa sempre me atrapalhando. Sempre deixando tudo mais difícil. Só que tem uma forma que eu posso burlar isso. Bom, eu tenho que pensar. Mas eu vou continuar tentando. Não vou parar. Não vou desistir. Tô certo. E eu vou aproveitar que eu tenho muito lá, amendoim e tiraco. Ah, ainda bem que eu vim com estoque. Pera aí. Eu acho que eu tive uma ideia. Se é pra burlar o sistema da nove caudas, basta eu colocar um clone aqui. E ao invés de eu sincronizar o meu chakra com o sapo-chefe, eu faço o clone sincronizar. Talvez isso possa dar certo. Espero que isso dê certo. Estou usando toda a minha concentração. Todo o meu chakra. Vamos, clone. Me ajude. Isso tem que dar certo. Ai, é. Eu não consegui. Eu vou tentar mais uma vez. Até porque eu preciso ficar mais forte pra acabar com a Katsuki. E derrotar todos aqueles. Traz ameaça para o mundo ninja. Todos aqueles que querem ameaçar eu e meus amigos. Então vamos lá. Porque eu vou conseguir dominar esse jutsu. Ai. Tá. Não consegui ainda. Meu Deus. Mas eu sinto que ele está quase completo. Vamos. Concentra. Concentra. Eu vou conseguir. Nem o jutsu. É impossível de Crazy Uzumaki dominar. Tá. E eu sinto que cada vez mais eu estou chegando mais perto. Vamos lá. Agora. Uou. Que isso. Deu certo. Deu certo. Uou. Caraca. Eu nunca senti tanto poder na minha vida. Nossa. Olha a minha velocidade. Que isso. Eu estou muito forte. Eu estou muito forte. Cara. Eu vou tentar fazer um Rasengan com esse poder. Cara. Vamos lá. E. Uou. 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 O Rasengan mais forte que eu já fiz em toda a minha vida. E se eu segurar o chakra por mais tempo. E. Meu Deus do céu. Cara. Uou. Ah. Oxi. Oxi. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Bom garoto. Veja que você conseguiu dominar o modo Sanin. Porém. Vai ser muito difícil você mantê-lo por muito tempo. Pois a nove caudas vai sempre atrapalhar você. Mas com esse poder. Você não vai precisar depender nunca mais. De usar o poder daquele demônio. Porém. Saiba de uma coisa. Juntando o poder da nove caudas. Mais o poder dos sapos. Você se tornará invencível. Nenhum ninja vai ser capaz de derrotar. Porém. Eu acho que isso vai ser impossível. É cara. Pensando por esse lado. Eu também acho que vai ser impossível. Da nove caudas. Deixar. Usar esse poder. Mas peraí. Já se passou três dias. Ai cara. Eu tô atrasado pra renovação do novo Hokage. E eu esqueci de deixar alguma marcação. Ufa. Finalmente cheguei na vila da folha. Cara. O sábio tarado me levou pra um lugar muito longe. Eu tô muito atrasado. Nossa. Já passou da uma e meia. Eu tô muito atrasado. Hoje é o dia que vou nomear o novo Hokage. Ou seja. Vai ser o dia que o sábio tarado vai se tornar Hokage. Cara. E eu estou muito atrasado. E aquele velho safado. Foi primeiro do que eu e me deixou lá mano. Perdido no mundo ninja. Tá. Mas eu tenho certeza que vai dar tempo. Até porque. O monumento do Hokage já está aqui na frente. É. Mansão do Hokage. Onde as maiores ninjas da vila da folha conviveram. Moraram. Teve reuniões. Cuidou de nossa aldeia. A pessoa mais importante do país do fogo. E essa pessoa mora aqui. E tudo é decidido aqui. Tá. Mas não vamos perder tempo não. E vamos logo. Porque eu já tô atrasado. Eu vi que já tá todos meus amigos ali. Meu Deus do céu cara. Por que eu sou assim? Ai cara. Eu acho que eu tô um pouco atrasado. Pouco? Tá todo mundo aqui já? Finalmente cara. Mano. Que horas que eu deixei no livro? Você quer que eu fale o que aconteceu? Até que enfim. Que horas que eu deixei pro livro ali? Mesmo crazy? O culpado é aquele senhorzinho que tá quietinho. Que me deixou no mundo dos sapos. E não me falou como saia de lá. Inimigo do relógio. Relógio e ele não andam junto. Verdade. Pelo amor de Deus cara. Bom. Senta aí. Vamos começar. Tá. Antes de tudo. Então é agora que o sábio tarado vai ser nobiado como o Hokage? Bom. Isso aí tem que ver se é do interesse dele. Eu já falei que não tem interesse em me tornar Hokage. Hokage. Eu só quero continuar fazendo minhas pesquisas. Que pesquisa é essa coisa que ele tanto fala? Ai cara mano. Vocês não querem saber das pesquisas dele. Mas ele não tem salvação velho. Claro que tem. Você sabe o que é a pesquisa dele? Ele simplesmente entra em dormitórios de meninas e também na casa de meninos. Tá bom gente. Vamos, vamos. Tá bom. Tá entendido Chris. Senta aí. Bom. Vamos dar início então. Todo mundo sabe o porquê que eu chamei aqui né? Inclusive. 1, 2, 3, 4, 5. Ué. Tá faltando um cara aqui mano. Tá faltando quem? O Husky. É. Na verdade vocês não sabiam que ele ia estar aqui por causa que bom. Eu deixei essa carta pra vocês. Com os lijas mais fortes que tem mais capacidade e mais destaque pra se tornar o Hokage e proteger a Vila da Folha. Porém eu deixei no Husky também e acho que ele não quis vir não mano. Mas enfim. Vamos continuar. Depois eu vejo isso. E eu tenho uma pergunta. Você sabe sobre o paradoxo do Kahn? Se a gente já encontrou ele ou algo do tipo? Ele tá sumido até então. Então. Pra mim. Eu ainda não descobri nada. Eu tava pensando em umas coisas lá em casa. E bom. De fato. Aquilo de lá que eu falei sobre ele ser um membro da organização Akatsuki. É o que eu penso. Não vou deixar de pensar isso. Pode ser que o Drunk igual ele falou esteja morrido. Porém. Na minha cabeça tá isso. E eu não vou mudar de ideia. Vamos ter com nada não. Eu acho que o Kahn morreu. Cara. É porque o Kahn estava em missão no dia que a Ambu foi atacada. Tem essa também né. Se não pegaram ele primeiro. Antes no caso. É verdade. E se ele acabou revelando onde ficar. Ai cara. É muitas coisas. Mas vai Rony. Dê continuidade aí. Bom. Posso continuar então. E se a gente pode marcar outra reunião com todo mundo aqui. Incluso. Depois de ter o Hokage. E comentar sobre isso. Beleza? Mas bom. Eu chamei todos aqui. Vamos fazer uma votação. E vocês são os que mais tem destaque aqui. É claro que o Pablo ele tá aqui porque ele é o Kazekage. Ele não pode se tornar o Hokage. Mas. Bom. Porque se eu fosse ele era forte né. É. Tão forte que perdeu a vila. Mas enfim. Continuando. Nossa. Bom. Vamos fazer a votação então. Tá. Como vai funcionar. Vai funcionar da seguinte forma. Olha só. Esse daqui. Eu vou entregar um livrinho pra vocês. E é o seguinte. Vocês vão botar nesse livro. Quem vocês acham que deve se tornar o Hokage. É. Eu acho que o Pablo pode participar também né. É claro. Ele faz. É o novo integrante da Vila da Folha. Ele é um Kazekage até então. Tem. Vamos lá então. Cadê você? Eu vou dar primeiro pro Crazy. Vamos fazer em ordem. Aqui tá o seu livro. Agora pro Drank. Pronto. Pro Pablo. E sobrou um que no caso é o meu. E teria o do Usky também né. O Jirai acho que não tem muita necessidade. Cara. Eu acho que a gente só pergunta pra ele se ele é a favor do novo Hokage ou não. Até porque. É. Ele tá gostando tanto que tá paradão aqui. Não tá nem olhando pra nós. Bom. Vamos lá então. Você quer que eu fale o que ele tá fazendo nesse exato momento? O que? Ele deve tá pensando coisa né. Não. Ele tem uma habilidade. Quando ele fica em silêncio assim. Meditando. É porque tem algum clone dele em algum lugar. E ele tá olhando a visão desse clone. Caraca. Ele realmente. Cara. Se ele fosse o Hokage ia ser perfeito. Bom. Vamos fazer em ordem. Calma aí. Primeiro acho justo. Tranque. Você. Eu não queria nem tá aqui né. Já que a Adicionagem acabou de morrer. Tem muitas coisas acontecendo. Então o meu primeiro voto eu vou fazer aqui. Lembra dele. Vota em silêncio. Depois eu vejo todos ali. Tá bom. Bom. Vou botar pra Adicionagem. Tranque. Como você não queria tá aqui velho. Seu sonho não é ser Hokage? Meu sonho é ser Hokage. Mas eu não posso ser Hokage. Cara. Eu quero ser Hokage. Tem diferença entre quando alguém te passa o posto. E quando alguém da sua família morre. E você tem que ser o próximo. Ah. Calma aí cara. Eu só perguntei. Você conheceu antes com a sua família né cara. Imagina o peso que deve estar sendo pra ti. Então é uma situação muito chata aí. Meu voto está aqui. Não. Mas não pode mostrar pra mim. Ah. Eu esqueci. Eu esqueci de falar isso galera. Vem aqui ó. Aqui tem o lugar onde eu vou ver a votação depois. Pode botar na urna aqui. Depois eu vejo isso. Bom. Você esqueceu. Você estava com preguiça de andar até aqui. Você não me engana. Já deu certo. Ai caraca. Bom. Você já pode votar aí também. E Pablo pode botar sua votação também. Tá bom. Depois a gente vê o voto da parte do Jiraya. Tá aqui o meu voto. Tem que assinar o livro? Não. Não precisa assinar. Só bota ali na urna ali. Depois eu vejo. Demorou. Tá aqui. Pronto. Tá. Agora falta o do mais importante né. Ah. Eu. Nossa. Com certeza. Meu voto vai para o... Perfeito. Todos votaram já? Sim. Eu já votei. Posso começar aqui a ver quem vai ser o novo Hokage? Com certeza cara. Boa sorte a todos e como vocês estão aqui. Menos você né cara. Você entra no ouvido e sai no outro. Beleza? Entre vocês dois. Vocês treinaram três dias seguidos e vamos ver quem se destacou mais. Você conseguiu que habilidade nova sim. Cara. No caso que isso pode ser a gente falando só as habilidades novas. Pode ser que a pessoa queira mudar o voto e pode mudar o voto ali se quiser. Tá. Eu vou só falar minhas habilidades. Eu não vou demonstrar. Até porque eu preciso de muita concentração. Ok? Beleza. Eu aprendi o modo Sanin dos sapos. Agora eu controlo o mundo dos sapos e consigo ter o poder natural. Uau. Isso é interessante mesmo. Bom. E também com esse poder tem algumas variações de Rasengan. Caraca. É. Legal hein. Daria um bom Hokage mesmo cara. Bom. Valeu. Drunk. Eu acho que você não fica para trás né. Eu consegui o modo Sanin Sempomokuton. Onde tem o mil mãos de madeira. Caraca. Esse realmente é interessante mano. Foi mal com esse. Mas esse aqui. Bom. Eu não preciso mudar meu voto. É. Bom. Ninguém sabe. Tanto você. Tanto você. Bom. Podemos começar a votação. Alguém quer mudar seu voto? Não. Eu estou tranquilo. Eu tenho total certeza que a pessoa que eu votei seria um ótimo Hokage. Eu só quero que o Hokage me fale uma coisa. Bom. Até agora não tem Hokage. Não. Mas um de nós vai ser. Eu quero picanha todo dia na vila. Meu Deus. Nossa. A vila passando por uma crise cara. Vamos na votação. Bom. Vamos lá. Todos vocês dois aí que estão se inscrevendo para ser Hokage. Por favor sente ali que eu vou fazer a votação agora. Então Pablo. Vamos começar a votação. Você me ajuda aí cara. Pega dois papéis. Eu pego dois papéis. Pronto. Peguei dois papéis. Peguei dois papéis também. Vamos sentar aqui. Beleza. Deixa eu ler aqui o primeiro voto. Drunk. Drunk. Ok. O primeiro votado aqui foi Crazy. Tá. Vamos agora para o próximo voto. Esse foi o segundo votado também. O segundo votado. Tá vendo esses carros aí que sabem nem fazer uma votação. O que é isso cara? Fica na sua aí irmão. Foi mal cara. Foi mal Kasekage. Vamos lá. Próximo voto então. Voto nulo. Quem que foi o gênio? Boa. Depois eu que não sei né. Enfim. Cara não foi o que eu votei nulo. Meu impossível. O que? O que? Você também. Novamente. Duas pessoas votaram no Crazy. É o que? É. Eu acho que é isso Rony. Tem mais voto não? Não. Teria outro Usky a mais. Porém ele não tá aqui. Depois eu vou na casa dele e ver. Bom. Então agora Jiraiya por favor. Nomei o novo Hokage. Pera. 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 Então quer dizer que eu ganhei a votação? Isso tá errado. Aparentemente sim. Cara eu votei em você Drunk. Bom. Aparentemente Crazy você vai ser o novo Hokage. Precisamos apenas do Jiraiya agora para fazer a nomeação né. Porque eu não posso fazer isso. Drunk me desculpa cara. Isso tá errado. Isso tá errado. Calma não se exalta. Cara olha só. Eu chamei vocês aqui. Eu sou o menino prodígio. Eu treinei minha vida toda para ser um Hokage. E ele virou um Hokage. Não desmerecendo o Crazy. Ele é forte pra caramba também. Mas não é assim que se resolve as coisas em uma votação de quatro pessoas para resumir a vila em que mora mais de mil pessoas. Se não são os quatro ninjas mais fortes. Quem poderia então falar disso? Quem poderia ser isso? Eu sou o ninja mais forte. Cara literalmente eu chamei você aqui porque você é bem forte. Isso faz parte de uma votação. Não se você perdeu ninguém tem culpa cara. Só que não adianta você se revoltar entendeu? A gente tem que ter o novo Hokage. Fundido isso agora. A gente só vai ter que nomear ele. Você tá aqui. Você é um ninja muito forte cara. Não é você é maior que qualquer outro que tá lá fora. Eu te chamei aqui justamente pra isso cara. Não tem porque você ficar bravo. Se você tá aqui. É porque você tem capacidade muito grande pra fazer alguma coisa. Você pode sim ajudar o Hokage. Proteger a vila cara. Isso é o dever. Não é porque ele vai ser o Hokage que você tem que deixar de proteger a vila. Entendeu? Uau. Eu concordo que a gente pode trabalhar juntos cara. Não tem. Você é um ninja muito poderoso. Tanto eu quanto o Pablo quanto o Rony. Até mesmo aquele tarado ali sabe que você é muito forte cara. Então... Eu não sei o que te falar cara. Eu não sei o que te falar que eu tô... O que você vai falar Rony? Vai. Fala. Mano. Eu já falei o que eu tinha pra falar cara. Você tem que aceitar que agora o Crazy vai ser o próximo Hokage. Mais dito isso. Me desculpa cara, mas não é só o meu voto que é... O que é isso cara? Vai virar as costas? Não, volta aqui. Ô, Drank. Cara, que mimado. Não, não precisa ir atrás dele não. Ele vai voltar cara, pode ficar tranquilo. É normal isso. Ele acabou de ver o enche dele dele. Enfim, Crazy né cara? Jiraiya te deu o negócio. Meus parabéns Pirralho. Você finalmente conseguiu se tornar Hokage. Eu como seu mestre já sabia disso. Pois você foi treinado pelo grande Jiraiya. O mestre do quarto Hokage né? E agora eu tenho a honra de outro discípulo meu se tornar Hokage. Meus parabéns sexto Hokage. Bom Crazy. Parabéns Crazy. Cara, eu estou muito feliz mano. Eu estou muito... Ai cara, parece um sonho mano. Tipo, é o meu sonho. Eu me tornei Hokage. Mas assim, ainda não estou contente sabe? Por que cara? E o Drank? Cara, ele vai voltar pode ficar tranquilo. Isso aí é só calor do momento mano. Então, e eu votei nele. Porque pô, ele realmente é um ninja muito forte. Fora que já é normal do clã dele ser Hokage, tá ligado? Sabe o que é? Eu entendi como eu ganhei essa votação cara. Cara, você está realmente... Você se dedicou bastante para isso. Bom, o Drank tem uma explicação para isso. Ele acabou de perder um ente querido. Uma pessoa que fazia muito bem para a vila cara. Que ajudava todo mundo. Se a gente ficou triste, imagina ele que é da família. Entendeu? Então é algo tipo, que tem que sentar e conversar quando ele tiver com a cabeça mais fria mano. Agora não vale a pena. Por isso que o Pablo não deixou você atrás dele. Não tem como você conversar com uma pessoa que está de cabeça quente. Ainda mais agora. Isso aí abalou mais ainda cara. Mas vocês realmente acham que eu sou qualificado para ser o Hokage da Vila da Folha? Com certeza. Com certeza. Com certeza. É o biju também que você tem guardado a lente de você. É verdade. É muito poderoso garoto, sério. Vejo muito potencial. Pô, muito obrigado. Sabe que você é meu irmão. Só não gostei de uma coisa cara. O que? Você é um atrasado pra caramba mano. Realmente. A culpa foi dele que me deixou no país dos sapos mano. E nem me ensinou a sair de lá. Parabéns cara. Agora eu tenho um assunto para resolver do por que o Usky não veio aqui. Eu vou ter que ir lá na casa dele né. Eu também tenho uma proposta para fazer para ti Rony. Qual? Cara, eu sou um ninja cabeça dura. Eu com certeza não vou conseguir ser sozinho Hokage. Você já era o braço direito da Tsunade. O que você acha de ser o meu? Ai que saco cara. Que saco. Boa sorte para vocês rapaziada, vou indo hein. Ah, eu achei que ia ter paz. Eu te dou um vídeo de folga, você vai poder folgar um dia por semana. Dois. Dois? Não, não, não. Só domingo cara. Por favor Crazy. E começar o expediente 10 horas da manhã, por favor cara. Tá, tá, tá bom. Tá bom, você pode chegar todo dia 10 e meia. Oh, perfeito. Agora eu gostei. Valeu Crazy. Bom, meus parabéns cara. Agora você fica aí com... Essa aqui praticamente você domina agora né. Eu vou lá resolver isso aí do por que o Usky anda meio estranho, você não percebeu? Cara, é verdade. Ele não teve presente nem no enterro, nem aqui. Bom, aí Rony, essa é a primeira missão, investigar o que está acontecendo com o clã Ryuga. Bom, valeu nossa, eu não acredito que eu vou ter que ser mandado por você. Ai meu Deus, que saco cara. Ai cara, boa sorte. É, galera, eu me tornei o Hokage mano. Cara, desde o meu primeiro dia como ninja, antes de eu me tornar ninja era o meu sonho. Agora eu acho que eu tenho que buscar alguma coisa que fica aqui. Agora, eu não cuido apenas de mim, eu cuido de toda essa vila. Todas essas pessoas dependem de mim, inclusive ninjas que já foram dela. E ali atrás eu posso muito bem colocar o meu rosto, acho que ficaria perfeito. Mas eu acho que chegou a hora de eu trazer os ninjas que eram dessa vila de volta. Isso inclui Inê, Tereba e mais ninjas. Pois eu vou trazer a paz para o mundo ninja. E eu acho que chegou a hora. Inê, Tereba e mais ninjas.